Música Muito bem, pra você que está acompanhando o Canal Sun, chegando mais uma vez o programa Neno Batista com o melhor do sertanejo. E hoje com muito prazer, muita alegria, estamos recebendo diretamente da cidade de Ubirajara, a dupla sensacional. Os meninos Dino César e Cassiano. Dino César, tudo bem? Tudo bem, Neno. Cassiano, tudo certinho? Tudo bem, aos deuses. Bom, pra gente começar a prosa aqui, pra gente começar o bate-papo, eu quero ouvir vocês cantar primeiro, pra depois a gente começar a criticar. Brincadeira. Primeiro um modão. Modão, dá pra sair? Sim, bora então com o Scotto de Vagalume de Jader. Jader Jefferson. Boa. Dino César e Cassiano aqui no Canal 21. Bora. Vontando pra minha terra eu renasci Nos anos que fiquei distante acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde num velho terreno A gente cantava as mais lindas canções Minha aula fina era o nosso moito perfeito Onde eu não cantava, doia meu peito Na cidade grande só tive os sons Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a parteira em gramado perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de lua Mas chorei, mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos E não meu encontro E a felicidade misturou meu pranto Por vario da noite desse meu lugar Ganhei dinheiro lá fora Mas foi tudo em vão A natureza é no mundo, mas foi um sertão Correr pelos campos, amigos Feito, menino E esquecer as mágoas e os cidadinhos E a vida lá fora me proporcionou Ouvir o Samyá cantando E a felicidade de um ventre E parece que sempre meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a parteira em gramado perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de lua Mas chorei, mas chorei, eu chorei E ao ver meus pais, meus irmãos E não meu encontro E a felicidade misturou meu pranto Por vario da noite desse meu lugar E aí, maravilha, hein? Pra você que tá nos acompanhando em casa, tá afim de participar do nosso programa Tá aparecendo aí na tela o nosso telefone pra contato, os nossos e-mails Acompanhe também as nossas atividades através das nossas páginas das redes sociais, tá bom? Bom, quero saber quando é que iniciou as atividades da dupla de vocês Essa dupla nossa foi o seguinte Esse cara fala muito grosso, né? Eu já tive outras duplas, né? E ele sempre pequenininho acompanhando, né? Cresceu bastante agora, né? É, sempre acompanhando a gente E eu era a primeira voz na época, né? Eu nem imaginava em cantar a segunda voz Mas começou eu fazer uma segundinha pra ele Começou, falei, vamos ficar com a dupla em casa mesmo, né? Tio e sobrinho Tio e sobrinho Maravilha E você, os dois, tem uma diferença de idade aí É grande a diferença de idade? Ah, é um pouco, hein? Bom, então não vamos mexer nesse assunto não Porque na época que esse menino nasceu ainda tinha cabelo Pessoal aqui tudo meio velho A cidade de onde vocês vêm é conhecida na nossa região pelo Festival de Música Vocês participam lá do Festival de Música? A gente participava de festival há muito tempo Que eu tive outras duplas, a gente participou, com ele eu participei Mas as coisas ficam meio complicadas Porque o Festival Sertanejo agora é viola mesmo, né? Só a viola que manda Então a gente já tem um estilo de música mais sem ser de viola Então fica difícil pra gente, né? E como é que vocês fazem pra estar se apresentando na região toda? E tem alguém que cuida da agenda? Tem alguém que vem de vocês? Como é que funciona? Tem, a gente tem um grande companheiro lá, que é o Marcial Pires Que tá trabalhando com a gente faz tempo já Ele tá sempre pegando um showzinho pra gente A gente faz pesqueiro, lanchonete, restaurante A gente tá aí na luta aí na região, sempre trabalhando, né? Como é que faz pra contratar a dupla? Qual é o telefone de contato de vocês? Você pode ligar aqui no 96847559 e... 014-3472-3136 E vocês viram o que ele fala, né? Ele falou Bom, antes da gente continuar o bate-papo Vamos cantar mais um modão? Simbora Vamos fazer o Teodoro Sampaio, Amigos de Bar Simbora Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Mas tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudade Morrendo de vontade Querendo me amar Suspende a saideira Por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor Se meu amor me chama Lá vou eu Em bebê da de amor Cair nos braços Nosso cês O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor Que me aquece Seu beijo enlouquece Me mata de paixão Suspende a saideira Suspende a saideira Por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama Lá vou eu Em bebê da de amor Cair nos braços Cês O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor Que me aquece Seu beijo enlouquece Me mata de paixão Maravilha! O melhor da música sertaneja Você acompanha depois dos nossos intervalos comerciais Aqui no programa Neno Batista Já já a gente volta no Saideirão! Seu corpo tem calor